Boa tarde a todos e todas, queria dizer que, começar dizendo que esse projeto, o projeto de lei número 186 de 22, é um projeto muito importante de uma luta que acontece há muito tempo na região da Lapa. Antes de eu ser vereadora, presidente, eu fui eleita uma vez, eu fui eleita como conselheira do Conselho Participativo Municipal da Lapa. E quando eu fui eleita, em 2013, esse debate já estava acontecendo e já estava acontecendo há muito tempo. Por isso que esse projeto hoje, que autoriza o Executivo a aceitar a doação do imóvel onde se encontra o Hospital Sorocabana, é uma vitória por todo o movimento de luta, do movimento da saúde e para a região, que necessita muito desse hospital. Um hospital grande, numa área grande e que precisa de reformas para funcionar de forma adequada. Então, a bancada do PT, e o líder vai falar também, vai votar favorável. Muitas pessoas do movimento de saúde tiveram nessa luta, do movimento popular. E eu queria destacar um companheiro nosso, um companheiro do Partido dos Trabalhadores, que não está mais hoje entre nós, que é o Carlos Néder, que lutou muito para que esse hospital também pudesse estar em reforma, pudesse estar em pleno atendimento da população. E é muito importante que, depois da pandemia, com o aumento da vulnerabilidade social na nossa cidade, a gente tenha aí mais um equipamento preparado e pronto para atender uma região muito grande, uma região de fluxo de um equipamento tão necessário. Então, a gente vai votar favorável a esse projeto. E é fundamental que esse projeto esteja aí sobre direção do SUS, direção direta, e esteja a pleno vapor para atender a população. Obrigada.